Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar os nossos assuntos aí na disciplina do Direito Empresarial. Mais uma vez, deixo à sua disposição as minhas redes sociais, arroba surreujunior. Se ficar qualquer dúvida, pode perguntar por lá. E como eu sempre digo, lá também vou postando atualizações, vou postando os novos informativos do STJ a respeito da disciplina do Direito Empresarial. Portanto, um importante instrumento aí para que você possa se manter atualizado até a data que, de fato, você for prestar o seu concurso. Tudo bem? Nós começaremos a falar, nessa aula de agora, sobre o estabelecimento empresarial. Um tema de suma importância, regulado aí entre os artigos 1142 a 1149 do Código Civil. E, mais uma vez, reporto vocês a leitura desses artigos, porque, volto a dizer, passar em prova de concurso público muito também é o como você estuda. E leitura de lei seca é uma tarefa importante, porque muitas das alternativas corretas são transcrições de texto de lei. E a gente tem memória fotográfica. Se a gente vê como aquilo aparece no VAD e, de repente, aquilo aparece na nossa prova, automaticamente o nosso subconsciente nos remete para a resposta correta. Tudo bem? Deixa eu colocar o Word aqui para vocês, o material, para que a gente possa começar a trabalhar, então, sobre esse assunto chamado de estabelecimento empresarial. E, como eu disse para vocês, vem regulado entre os artigos 1142 a 1149, todos eles do Código Civil. O primeiro ponto sobre estabelecimento que nós temos que saber é justamente o seu conceito, que vem previsto no primeiro artigo da lei que dele trata, que é o artigo 1142. Mas, antes de eu passar para vocês o conceito que está previsto na nossa legislação, prestem atenção no seguinte, meus amigos. Você concorda comigo que toda atividade empresarial que você queira exercer seja sozinho, em forma de empresário individual, seja em forma de sociedade, qualquer que seja o ramo de atividade que você queira desenvolver, supermercado, loja de carros, loja de roupa, lanchonete, pousada, você vai precisar reunir elementos mínimos necessários, corpóreos e incorpóreos, para que você possa concretizar essa atividade, para que você possa desenvolvê-la na prática. Então, por exemplo, se eu quero montar uma padaria, seja sozinho, seja com outras pessoas, eu vou ter que comprar balcão, vou ter que comprar cadeira, vou ter que comprar um frizz, uma geladeira, uma câmara fria para guardar os produtos. Se, de repente, eu quero montar um supermercado, eu vou ter que comprar gôndola, vou ter que comprar estoque, vou ter que comprar mercadoria, vou ter que comprar ou alugar um ponto empresarial. Se eu quero montar uma pousada, a mesma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, qualquer empresa que você queira abrir, seja sozinho, em forma de empresário individual, seja em forma de sociedade, qualquer que seja o ramo de atividade que você queira desenvolver, você vai precisar reunir elementos mínimos necessários, para que você possa concretizá-la. Portanto, esta somatória de todos os bens corpóreos e incorpóreos que o empresário ou a sociedade empresária reúne para que ele possa desenvolver a sua atividade, esta somatória de todos esses bens é intitulada de estabelecimento empresarial. Portanto, pessoal, o estabelecimento empresarial nada mais é do que o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos reunidos pelo empresário ou pela sociedade empresária para o desenvolvimento de sua atividade. É o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos reunidos pelo empresário ou pela sociedade empresária para o desenvolvimento de sua atividade. Por exemplo, se eu quero montar uma pastelaria, né? Vamos aí dar o exemplo da pastelaria. O que comporia o estabelecimento empresarial dessa pastelaria? Os maquinários que ali eu colocasse, talheres que eu colocasse, de repente uma marca que eu possua, a marca é um bem corpóreo, pessoal, regulada pelos artigos 122 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279, de 1996. Então, uma marca que porventura eu possua, balcão que eu comprasse, mesas que eu comprasse, um todo que eu comprasse ali para deixar na entrada, geladeira, freezer, fogão, enfim, tudo, pessoal. E também pode compor o estabelecimento empresarial, vou até deixar aqui de vermelho para vocês, o chamado ponto empresarial. Tudo bem? Vou até deixar aqui de vermelho para vocês pelo seguinte, meus amigos. Jamais confunda ponto empresarial com estabelecimento empresarial. Vou até fazer aqui uma observação. Jamais confunda ponto com estabelecimento empresarial. E prova de concurso público gosta de fazer muita pegadinha nesse sentido, falando assim, ah, o ponto empresarial é sinônimo de estabelecimento. Completamente equivocada essa afirmação. Porque o ponto empresarial jamais vai se confundir, jamais ele tem as mesmas características do estabelecimento empresarial. Vou explicar e exemplificar para vocês. Por quê? Porque o ponto empresarial é a tão somente, tá? O ponto é tão somente o local onde a atividade é exercida. Que pode ser físico, um prédio, por exemplo, ou virtual. Um site em que a empresa estabeleça o seu sítio, em que a empresa estabeleça o seu endereço lá, né? W, 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 enfim. Jamais, pessoal, o ponto é confundido com o estabelecimento. Por quê? O estabelecimento é um conceito mais amplo. O estabelecimento é literalmente a somatória de todos os bens corpóreos e incorpóreos reunidos pelo empresário ou pela sociedade empresária para o desenvolvimento da sua atividade. O ponto empresarial, ele pode fazer parte do estabelecimento. O ponto empresarial, ele pode ser mais um elemento do estabelecimento. Mas ele não se confunde com o estabelecimento. Porque o estabelecimento é o conceito mais amplo. Por exemplo, se eu falo que eu comprei o estabelecimento empresarial de uma determinada empresa, eu comprei porteira fechada. Se eu falo que eu comprei o ponto, eu comprei o prédio. Ou eu comprei o local virtual, o site. E aí, meus amigos, aí é que tá. Nós vamos estudar o contrato de venda do estabelecimento. Para que você possa perceber como são conceitos dissociados. Muitas vezes você compra o estabelecimento e o ponto não vai junto. Porque desde a década, no final da década de 90, começo dos anos 2000, o que a gente passou a presenciar no Brasil foi uma valorização imobiliária muito grande. Então, muitas empresas, quando vão estabelecer o seu estabelecimento em determinada localidade, elas não compram o ponto. Elas alugam. Então, elas têm um contrato de locação. E aí, meus amigos, quando você efetivamente compra o estabelecimento, o ponto não vai junto para você. O prédio não vai junto. Porque o prédio sequer pertence ao proprietário daquele estabelecimento. Então, veja como são conceitos totalmente dissociados. E, pessoal, o Código Civil passou por uma reforma no ano de 2021, no ano de 2022, enfim. Mas, no ano de 2022, nós tivemos a Lei 14.382, que inseriu o parágrafo 1º no artigo 1142 do Código Civil para deixar mais claro isso, para deixar legalizada essa diferença de que ponto não se confunde com o estabelecimento empresarial. E aí, se você pega o artigo 1142, parágrafo 1º do Código Civil hoje, ele vem com os seguintes dizeres. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exercer a atividade empresarial. Esse local onde se exercer a atividade empresarial é o ponto que, como eu disse para vocês, ele pode ser físico, um prédio, como muitas empresas possuem, ou seja, se estabelecem fisicamente uma loja no centro da cidade, no shopping center, ou o e-commerce. O ponto, ele pode ser virtual. Ele pode estar no âmbito virtual. Este parágrafo 1º, ele foi inserido em 2022 no nosso Código Civil de forma expressa, em que, pese doutrinariamente, essa diferença sempre existiu. Sempre a doutrina apontou que ponto jamais se confunde com estabelecimento empresarial. Combinado até aqui, queridos amigos? Perfeito? Então, a somatória de todos aqueles bens corpóreos e incorpóreos que o empresário ou a sociedade empresária, ela reúne para que ela possa colocar na sua atividade, essa somatória é chamada de estabelecimento empresarial. E aí, próximo passo importante é nós sabermos a correta natureza jurídica, do estabelecimento empresarial. Qual que é a natureza jurídica do estabelecimento empresarial? Preste atenção, amigos. O estabelecimento empresarial não é sujeito de direitos. Ele não é a empresa. O estabelecimento empresarial é um objeto de direito. Ele é um conjunto de bens que pertence a sujeito de direito. Ele é um conjunto de bens que pertence ao empresário individual, ou empresário individual é o sujeito de direito, ou pertence a uma sociedade empresária. A sociedade empresária é a sujeita de direitos, é a pessoa jurídica. Então, o estabelecimento empresarial, você tem o empresário individual ou a sociedade empresária, que são sujeitos de direitos, que são proprietários desse conjunto de bens. É a mesma coisa fugindo da órbita empresarial. Você é pessoa natural. Quando você tem o seu carro, você é o sujeito de direito. O seu carro é o objeto de direito que pertence a ti. Então, pega uma empresa como o Magazine Luiza, por exemplo, que tem aí 500 estabelecimentos empresariais, mais até espalhados pelo Brasil. A pessoa jurídica Magazine Luiza, a SA, ela é sujeita de direitos. E ela é proprietária desses objetos de direito, desses vários estabelecimentos empresariais que estão espalhados aí pelo nosso país. Tanto que se ela quiser vender um desses estabelecimentos, ela pode, e a gente vai estudar logo na sequência, que é o contrato de trespasse. Portanto, o estabelecimento não se confunde com o sujeito de direitos. Não se confunde com o exercente da atividade empresarial. O exercente da atividade empresarial, que é o empresário individual ou a sociedade empresária. Então, qual a natureza jurídica dele? Veja, a natureza jurídica dele é de uma universalidade de bens. Porque o estabelecimento empresarial nada mais é do que uma universalidade de bens que o empresário individual ou a sociedade empresária reúne e organiza para que ele possa colocar propriamente na sua atividade. Portanto, o estabelecimento empresarial, ele tem natureza jurídica de universalidade de bens. Tudo bem? Ou seja, ele é uma somatória de bens com destinação especial que é reunido pelo empresário ou pela sociedade empresária para que ele possa concretizar a sua atividade. Toda empresa, pessoal, tem que ter pelo menos um estabelecimento empresarial. É inimaginável a gente pensar que qualquer atividade empresarial consiga se desenvolver sem que propriamente tenha pelo menos um estabelecimento empresarial. Ela pode ter mais. Ela pode ter 10, ela pode ter 20, ela pode ter 30 estabelecimentos empresariais, mas pelo menos um ela vai ter que ter. Tudo bem até aqui? Você fala o seguinte, Surreal, e aquelas empresas que atuam no âmbito virtual? Por exemplo, Shoptime.com, Suparino.com, cadê o estabelecimento delas? Lógico que elas têm. Se você falar, e aquelas que atuam no âmbito virtual? Mais uma vez, você está confundindo estabelecimento com ponto físico. Você acha que por trás daquele site não tem toda uma organização, várias atividades que são reunidas para que possam oferecer aquele produto para você, bens que são reunidos para que possam oferecer aquele produto para você? Portanto, meus amigos, é óbvio que tem. É óbvio que possui. Fechado até aqui, maravilha. Beleza? E aí, para que eu possa encerrar esse bloquinho aí para você, que está no QConcursos, estudando para a sua prova de concurso público, tá? Para que eu possa encerrar e já puxar o gancho para o próximo vídeo nosso, para a próxima aula nossa. Em sendo uma universalidade de bens, é objeto de direito. Em sendo objeto de direito, ele pode ser transacionado. O que significa dizer que se a empresa quiser vender o seu estabelecimento empresarial para terceiros, ela pode? O estabelecimento pode ser passível de contrato de compra e venda, por exemplo? E a resposta é categoricamente sim. E como que se chama esse contrato de venda do estabelecimento empresarial? E aí que concurso público faz pegadinha. Ah, Surreal, é passa-se o ponto? Claro que não, pessoal. Ah, Surreal, mas é isso que eu vejo na prática. De repente, eu estou andando lá no shopping center, eu vejo uma loja lá em que na vitrine tem uma plaquinha com o seguinte, dizer, passa-se o ponto. E o cara está vendendo lá. O contrato de venda do estabelecimento empresarial não é intitulado Passa-se o ponto, pelo amor de Deus, meus amigos. O nome é diferente. Por quê? Ponto é apenas o local físico. Se você fala que você está passando o ponto, você está vendendo prédio. E aí se a pessoa fala, você está vendendo prédio? Não, vai tudo pronto para você. Estoque, maquinários. Ora, essa pessoa então não está vendendo prédio, ela está vendendo estabelecimento. Então ela não pode chamar esse contrato de Passa-se o ponto. Eu sei que na prática as pessoas vão chamar a pessoa, mas juridicamente não é esse nome. O nome correto que se dá para o contrato de venda do estabelecimento empresarial é outro que a gente vê no nosso próximo vídeo aqui do QConcursos. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.